Uma complexa operação para a retirada de uma carreta no alto da serra da SC-110 que leva a Pomerode está sendo executada nesse momento. Por causa disso, o trânsito está interrompido nos dois sentidos da pista. Ninguém sobe e ninguém desce. Essa carreta, segundo as informações que obtivemos, ela saiu da estrada ainda na última quarta-feira e hoje começou a operação para tentar retirar o veículo dessa ribanceira. A gente percebe que essa é a parte traseira desse container. Portanto, o cavalinho da carreta está lá embaixo ainda, lá no meio do mato. Portanto, não há ainda previsão de quando a pista vai ser liberada nos dois sentidos. A orientação é para que os motoristas evitem esse trajeto, pois vão ficar parados na estrada por um bom tempo. Repórter Jaraguá, Sérgio Luiz, Jornalismo Jaraguá. A gente faz para você. Estamos acompanhando essa operação para retirar de uma ribanceira no alto da serra, na SC-110, que leva o município de Pomerode, porém, ainda em Jaraguá do Sul. Uma carreta que saiu da estrada na quarta-feira da semana passada e hoje começou a operação para retirar esse veículo dessa ribanceira. Uma operação, como eu disse, complexa. Vários caminhões com guincho e munk estão sendo utilizados para ancorar esse container, porém, o cavalinho ainda está lá embaixo e terá que ser retirado. Eu vou conversar com o policial militar rodoviário Almir, que está acompanhando essa operação, porque foi necessário interditar a pista nos dois sentidos. E isso deve permanecer assim por mais um bom tempo. Claro, com a retirada do container, a princípio, haverá liberação. Mas vai haver uma nova interdição à tarde para a retirada do cavalinho. É isso mesmo, policial? Bom dia. Realmente, agora na parte da manhã, teve obstrução total da via, praticamente desde as 9 horas. Agora já é quase ao meio-dia. Estamos concluindo a retirada do container. E aí vamos liberar o trânsito. E após, ao meio-dia, vai ser obstruída novamente para a retirada do caminhão-trator, que é o cavalinho, né? Muito obrigado por isso. É importante que os motoristas fiquem atentos, porque será liberado, sim, a pista após a retirada desse container. Porém, já no início da tarde, uma nova interdição está prevista para a retirada, como disse o policial Almir, do cavalinho. E isso, segundo os cálculos da Polícia Militar Rodoviária, deve levar pelo menos até o meio da tarde, lá pelas 16 horas. Ao vivo, aqui no Alto da Serra, da SC 110, falou o repórter Sérgio Luiz, Jornalismo Jaraguá. A gente faz para você. A fila que se formou até o início da Serra de Pomerode, por causa da remoção dessa carreta. para a gente ter uma ideia do tamanho da fila. A gente tem um pouco o que era possível, de toda a thời gerença com a cura. A gente tem um pouco o que era chamado da Serra do Palácio Militar, A gente tem um pouco de, uma bola, com a gente tem tudo boira. A gente tem um pouco de baixo o que é a gente tem um pouco da Ikutão, mas a gente tem um pouco mais do que não se vindo de meter, a gente tem que se via aguentar como é o que é outro. A gente tem um pouco de baixo o que é um pouco mais do tempo do que é ATEPEN. centro do que é o mesmo. O que é o que é que é, o que é um pouco o que é aster de terreno, a gente tem um pouco mais do que nosатиro. Amém. Tchau, tchau. Tchau.